Bom dia, boa tarde, boa noite, sou Daniel Gomes e aqui está começando um Blast Drops Que eu irei falar um pouco acerca aí do Mega Drive Definitivo, um livro quase definitivo que a Warp Zone está criando A gente sabe aí que eles estão usando aí o... não é o Apoia-se, não é o Patreon, é o Catarse, que vai estar depois um link aí na descrição do vídeo Na qual você pode escolher quatro maneiras de apoiar essa aventura da Warp Zone no que tange na editoração de um livro quase definitivo do Mega Drive Que é definitivo, é quase impossível porque tem a questão de que existem coisas por aí que a gente não vai conseguir achar nunca Feito lá no Moçambique, no Chile, que a gente nunca vai saber exatamente Se você for lá no catarse.me.com.br, você tem vários níveis para fazer isso Por exemplo, com R$ 149, você recebe um livro, o frete vai ser incluso e o seu nome vai ficar como apoiador no final do livro Se for R$ 199, além de tudo que você vai fazer no R$ 149, vai ter um nome e a frase exclusiva de sua autoria É impressa na primeira página do livro, e essa autoria vai ser única para cada livro Isso que é interessante No R$ 149, você vai ter além desses outros todos, você vai ter também a caixa protetora especial com layout semelhante a caixa do Mega Drive Aí eu já questionei se no caso a caixa do Mega Drive vai ser a brasileira ou a japonesa, porque no caso a capa é japonesa E eles falaram lá uma coisa e eu não vou responder qual vai ser o tipo de caixa Vai ficar surpresa para vocês qual é a caixa que vai vir nesse material aí O livro em si vai ter 320 páginas em média, vai falar de mais de 1.200 jogos Vai ter a história do Mega Drive, a história da Tectoy com o Mega Drive aqui no Brasil O modelo de consoles originais, licenciados e piratas Lista completa de acessórios e testemunho de fãs do Mega Drive Caso você tenha feito a compra do último nível, que já acabou Que era R$ 359, 30 pessoas irão escrever o seu testemunho lá no final E, acima de tudo, vai ter um prefácio escrito pelo nosso amigo, presidente do conselho da Tectoy Estefano Arnold, que ele trabalhou na Tectoy em si no começo da década de 90 O importante frisar desse livro, que eu acho que a grande parte desse livro vai ser O catálogo, o catalogamento de todos os jogos oficiais, não oficiais e os que não foram lançados Creio que vai ser a maior parte, tipo 6 jogos por página Mas, creio eu que a parte mais interessante do livro não vai ser essa A parte mais interessante do livro vai ser Os modelos e marcas que o Mega Drive tem Os modelos que o Mega Drive tem Não os oficiais e não os licenciados Mas os não licenciados Deve existir, por aí, pelo menos uma centena de consoles não licenciados do Mega Drive E, que a gente não conhece Claro que tem um que a gente conhece muito bem Que é o Megavision, né? Que foi Saiu do mercado brasileiro por conta de uma ação judicial Contra a Dynacon pela Tectoy E isso é muito certo No caso A parte de acessórios não licenciados também deve ser a parte mais interessante E também, explicando um pouco da história do Sega CD e do 32X Talvez isso seja interessante demais E é claro que isso, de boa monta, a gente já encontra por aí em várias coisas Na parte da história do Mega Drive Vamos ter aí Possivelmente vamos ter partes interessantes Que nós já conhecemos E algumas coisas que nós não conhecemos Que, por exemplo Saber que existe uma história por trás do Sonic Para quem leu uns outros livros por aí Seja nacionais, seja internacionais Sabe que o Sonic não foi feito somente pelo Ijunaka E nem pelo pessoal da Sega do Japão Existe um dedo americano no Sonic Tem também todas as outras histórias Que tangem o Mega Drive, a Sega e tudo mais, né? Que, creio eu, vai estar lá bem disposto No livro Porque em 320 páginas Deve ter algumas coisas relativamente bem detalhadas Mas a parte que eu acho que vai ser a mais interessante Será a parte da história do Mega Drive e a Tectoy aqui no Brasil Temos, claro Toda a condição, todos os dados acerca de como a Tectoy foi criada Isso todo mundo já sabe mais ou menos como é que aconteceu Sabemos como o Mega Drive foi introduzido no Brasil oficialmente, né? Assim como o Master System, né? E como a Tectoy linceciou os produtos da Sega Por exemplo, eles começaram com a pistola Zillion, né? E dali em por diante Tivemos a parceria que durou muito tempo Claro que atualmente temos aí a Tectoy recriando o Mega Drive Mas o Mega Drive novo não é o mesmo que o antigo Já pra começar Vamos ter várias diferenças Mas não vem o caso nesse vídeo E por mais e por menos Tem algumas pessoas que foram convidadas pra participar da produção desse livro E eu também, né? Que faço parte da Comunidade Mega Drive, né? Tá aqui até O símbolo Tá meio desfocado, mas era pra ver O símbolo da Comunidade Mega Drive, né? Aqui Vocês podem ver que O nosso símbolo É basicamente O topo da Mega Drive, né? Um pouquinho mais torto pra cá E é esse mesmo símbolo Que a gente usa desde 2012 Que é o símbolo parecido Que a Tectoy usa agora Pra promoção do Mega Drive deles Então, a gente chegou primeiro E eu tô lá Ajudando Em algumas questões Técnicas No que tange O livro do Mega Drive, né? Eu não sou especialista no assunto Eu sou tão fã Quanto vocês No que tange A Sega passada E os seus consoles O Master System O Mega Drive O 32X O CECD O CECD O Saturno E o Dreamcast Assim como A sua base de arcades Com a sua System 16A e B Com a sua System 24 32 As models A Titan E assim vai Todas as outras É... Digamos assim Peripécias Que a Sega fez Ao longo desses anos Até sua derrocada Em 2002 Quando a Sam Comprou a Sega E reestruturou Toda a empresa Mas creio eu que O livro por si só Deve contar E conter Assuntos interessantes Para todos aqueles Que são Fãs do Mega Drive Todos para aqueles Que são colecionadores E todos aqueles Que É... Digamos assim Tem fome De conhecer Assuntos retro gamers Porque Por mais ou por menos Todo assunto Do Mega Drive Em si É ainda superficial Por exemplo No livro Na Guerra dos Consoles A gente tem Alguns insights Na parte americana Da Sega da América Do... Da Nintendo da América Do que Como aconteceu A Guerra dos Consoles Aí quando a gente vai Para o outro livro Que é o... O Collectworks Do Mega Drive A gente tem Uma parte da história Do Mega Drive Assim como No The Ultimate Game... É... History of the Video Gaming Ou então No Rise and Fall Of the Sega É... Quer dizer Juntando tudo Junta com Sega Retro Com Wikipedia E muitos outros locais Você deve ter Juntando Uns 30% Da história completa Do Mega Drive Ou no máximo 4% Existem coisas Que Serão quase impossíveis De saber É... Do que aconteceu Por Mega Drive Se tornar o Mega Drive Que é hoje É... Como foi a decisão real Do Genesis Das O Nintendonte Né... Que é o Michael Ketsky Fez Ou então Quando o Tom Kalinske É... Chutou bundas Da Nintendo De 90 De 90 Até pelo menos 94 Quando a Nintendo Realmente conseguiu Passar a Sega Com o seu Super Nintendo Mas é isso Pessoal Que eu Que o material Vai estar bem Interessante Né... É... Vai estar bem Interessante Vai ser bem Interessante É... Deveremos ter Mais informações Daqui a um tempo Sobre esse livro Definitivo Que vai deixar De se tornar Definitivo Quando outros jogos Virem Como por exemplo O Paprio Da Watermelon É... Que no caso Como ele vai ser lançado Depois do livro Então a gente não vai ter Informações Acerca do Paprio Antes Ou então Daquele outro jogo É... 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 Seu Que Wood É... Da Raposinha Né... Que ainda está sendo Em produção Além Claro De outros jogos Que devem estar Em produção Por aí E a gente Não conhece E ainda mais Né... Voltando Por mais que você Pesquise Por mais que você Escreva Por mais que você Tenha contato Com as pessoas Do meio Sempre existirão Acessórios Consoles E jogos Que foram lançados Em territórios desconhecidos Né... Tipo Cazaquistão É... Arábia Saudita Venezuela Argentina Ou até mesmo No... No... No seu vizinho O cara pode estar Fazendo um jogo No Mega Drive E vai lançar Daqui a seis meses E você não sabe disso Não há Como Você Abarcar Tudo no Mega Drive Mas Há como Você Coletar As melhores Informações Sobre um console Seja Mega Drive Seja Atari Seja Super Nintendo Neo Geo PSX Sega Saturn T64 E colocar no livro E Esse livro Ser Um verdadeiro livro De mesa Para você Expor Aí na sua casa Na sua coleção É... Creio eu Que muita gente Vai gostar Acerca do livro E Eu vou estar lá Para ver A qualidade do mesmo E Da A curtida Ou então A negativada É... Quanto ao livro Se a curtida For boa Não quer dizer que É... O livro é 100% Mas pelo menos A comunidade Mega Drive Está aprovando Se não Oi 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 Depende aí Da equipe Da Warp Zone Então vamos ver Se a equipe Da Warp Zone É... Não surpreende E deixa E... A equipe Da Warp Zone É... Deixe que nós Surpreendamos A comunidade Porque no caso Estou lá também Para isso Para ajudar A criar um conteúdo Bem interessante Para vocês Então pessoal Valeu E aí E aí E aí Obrigado.